Olá, aqui é o Rafa e no vídeo de hoje eu tenho o prazer de trazer para uma entrevista o Diego. E aí, Diego, tudo certo? Tudo beleza, tudo ótimo. Tudo certo. Então, pessoal, o Diego, ele é um baita amigo meu e eu trouxe ele aqui para a gente falar um pouco sobre algumas ideias que o Hal Erod escreveu no livro O Milagre da Manhã. Mostra aí o livro para nós. Esse aqui, na verdade, não é... Esse aqui é o diário do Milagre da Manhã, mas tem, então, o livro Milagre da Manhã. O Diego leu o livro completo e eu não cheguei a ler o livro, mas eu já ouvi algumas entrevistas com o autor. E a minha ideia aqui é ter um pouco da experiência, trazer um pouco da minha experiência própria com alguns desses assuntos que é tratado nesse livro. E o Diego também vai trazer aqui um pouco das experiências dele. Diego, antes de a gente entrar nos assuntos do livro, explica para o pessoal um pouquinho mais quem tu é. Há quanto tempo tu já está aprendendo sobre desenvolvimento pessoal, que é o novo assunto, foco aqui no canal. E é isso aí, começa por aí. Então, pessoal, meu nome é Diego, tenho 30 anos, trabalho numa agência de oportunidades, né? Uma agência de empregos. E eu venho nessa busca de crescimento, tanto profissional quanto crescimento de desenvolvimento pessoal, faz em torno de um ano, onde que hoje em dia minha vida é totalmente uma vida diferente que eu tinha um ano atrás, né? E uma das grandes coisas que chegou a marcar a minha vida foi conhecer esse cara aqui. O cara que é um monstro aí, que sabe tudo de desenvolvimento pessoal, tanto na área de desenvolvimento pessoal e na área de desenvolvimento financeiro também. Então, é um cara que me ajudou bastante. Pô, legal, legal. E, Diego, conta para nós como é que foi a tua entrada. A gente sei que a gente está saindo um pouco aqui do assunto do milagre da manhã, mas qual foi o primeiro vídeo, o primeiro livro que tu leu nesse assunto de desenvolvimento pessoal? Eu sei qual é, mas eu quero que tu conte para o pessoal aí. Para a gente começar, assim, falando de desenvolvimento pessoal. Então, beleza. Eu passei, ano passado, eu passei por um momento de dificuldade, assim, na minha vida, né? Onde eu não tenho vergonha de falar, mas eu fiquei em depressão. E foi um momento bem difícil na minha vida, onde que eu tive uma mudança muito séria, assim, na minha vida, né? E bebia praticamente todo dia, eu estava bebendo. E minha vida se resumia em eu acordar, assistir vídeo, vídeo na internet, trabalhar, voltava para casa. E aonde que esporadicamente apareceu um vídeo do Corrado Adolfo, né? Que é um dos monstros aí do marketing digital, né? E foi ali que eu vi uma palestra, e aquela palestra foi muito forte para mim. Então, eu super indico a palestra do Corrado Adolfo, que é a palestra Tenham uma Mente Inabalável. Link na descrição. Link na descrição, muito bem. E esse vídeo foi um vídeo que realmente mudou a minha vida em alguns aspectos, né? Esse vídeo, ele falava muito sobre o sucesso, né? Sobre porque umas pessoas têm sucesso e outras pessoas não têm sucesso. E o Corrado deixa bem claro que o sucesso é uma decisão, né? Você decide ter sucesso. Quando você quer ter sucesso, né? Você realmente não espera que o sucesso caia do céu. Mas sim, tu vai em busca dele, né? Tu acorda mais cedo, tu lê, tu se exercita. Enfim, foi o primeiro vídeo que deu. E foi um vídeo realmente muito forte, que quando eu vi esse vídeo, me deu um estralo na cabeça. E eu pensei, bah, cara, eu não quero isso para a minha vida, sabe? Eu não quero continuar nesse buraco que eu mesmo cavei. Eu não queria continuar ali. E eu realmente quis sair daquele buraco. E daí eu decidi que eu ia ser sucesso. Naquele momento eu decidi. Até eu fiz uma tatuagem, né? Não sei se vão conseguir ver aqui, mas tem uma tatuagem aqui. O sucesso é uma decisão. Então eu decidi ter sucesso naquela hora e estamos numa busca aí atrás dele. Tá, show de bola, show de bola. Então eu perguntei isso aqui para o Diego, para a gente setar aqui um tom inicial de que uma vez que você começa nessa área de desenvolvimento pessoal, sempre tem um start. E aí tem algumas pessoas que leem um livro. Um dos livros que me impactou muito foi o Pai Rico, Pai Pobre. E teve algumas entrevistas que eu fiz aqui também, aonde sempre tinha um livro, um artigo, um vídeo. Alguma coisa que a pessoa foi instigada a assistir aquilo. E aí uma vez que ela foi instigada, ela começou uma jornada pelo conhecimento. Uma jornada, daí ela começou a ler vários livros e foi expandindo a mente. E eu vejo isso contigo. Então foi bem engraçado. Até vamos contar aqui. Teve uma vez que a gente se encontrou. Nós dois fazemos hipnose. Nós dois somos hipnotistas. E o pessoal aqui no canal não sabe muito disso. Porque eu nunca falei muito dessa área. Que é uma das minhas paixões também. Mas a gente se encontrou então num evento de hipnose de rua. E aí a gente já se conhecia de antes, de outras áreas. Mas aí a gente olhou assim um para o outro. E foi muito massa que a gente teve uma conexão muito boa. O Diego estava na busca por melhorar a sua vida. E aí a gente foi se ajudando um ao outro. E é muito legal para mim também ver o crescimento do Diego. Bom pessoal, mas então vamos aqui falar do livro O Milagre da Manhã. Esse foi um livro que, como eu disse, eu não li ainda. Mas eu já ouvi entrevistas com o autor. E eu tenho uma segurança boa para a gente tratar de alguns assuntos. Vamos começar tratando do assunto de por que o autor resolveu escrever um livro. Falando sobre acordar mais cedo. Sobre fazer alguns hábitos que podem transformar a sua vida. Se você seguir eles. E como o canal aqui está entrando nessa fase de transformação de vidas. Nada melhor do que pegar alguns desses livros que são realmente importantes. Que você pode aprender essas estratégias, técnicas e hábitos. Que as pessoas de sucesso fazem e começar a implementar esses hábitos. Bom, então o que você tem para nos dizer aí, Diego? Sabe por que ele escreveu o livro? Qual é o grande conceito do livro que você acredita que seja a motivação do autor para escrever o livro? Então, foi mais ou menos o que você falou, né? Ele mais ou menos estudou o porquê que algumas pessoas realmente tinham sucesso e outras não, né? E ele começou a meio que copiar os atos das pessoas bem-sucedidas. E ele viu que a maioria das pessoas sucedidas, né? Elas têm praticamente os mesmos hábitos. Então, ele fez uma rotina que gera o sucesso. Isso é muito legal, né? Porque, sim, existe a rotina que é a rotina que gera o fracasso, né? Quais que são as rotinas que geram fracasso, Diego? Ah, eu acho que é tu ficar procrastinando, né? Porque a maioria das pessoas, elas sabem o que tem que fazer para ter sucesso. Elas sabem que tem que se exercitar para não ficarem... Para emagrecer, tem que se exercitar. Isso, para emagrecer, tem que se exercitar. Ou, para mim, ser mais inteligente, ou ser mais culto. Eu tenho que ler livros, tenho que procurar cursos, né? Para mim, ter uma mente mais estável, eu tenho que praticar meditação, né? E quando o pessoal começa a procurar sobre essa área de desenvolvimento pessoal, geralmente, os mesmos tópicos, eles batem na maioria de todos os livros, né? A maioria do pessoal fala sobre as mesmas coisas. São os mesmos princípios sendo explicados de formas diferentes. Exato. Mas isso é legal, né? Porque, sim, tu vai estudar a primeira vez e tu não vai conseguir entender. E isso é muito legal porque tudo vem no seu tempo, sabe? Quando tu começa a entender que tudo é no seu tempo, tu muda mais ou menos a tua maneira de pensar e tu já entra numa frequência diferente, né? Sim. Para quem acredita em lei da atração, né? Que no livro também fala um pouco sobre lei da atração, que eu acho legal. Mas tu acaba atraindo as coisas, né? Tu muda a sua maneira de pensar. Tu pensa, não, tem que ser assim, né? Mesmo aquilo parecendo para ti que, ah, isso é ruim. Aí tu pensa, não, mas o que eu vou aprender com isso que aparentemente é ruim, mas eu tenho alguma coisa que vai agregar comigo. Tá, massa. Eu vou ler aqui uma frase que o próprio autor fala ali e ele aprendeu essa frase com o Jim Rohn, que, bom, nessa área de desenvolvimento pessoal é muito forte a questão de tu encontrar um mentor que já alcançou o sucesso que você quer alcançar e aí você segue a trilha que esse mentor já passou, porque aí você também não fica errando no processo. Você já pega um na trajeta, um trajeto que já foi feito, não precisa ficar inventando a roda. Mas aí o Jim Rohn, ele fala que o seu nível de sucesso, ele depende do seu nível de desenvolvimento pessoal. Que sucesso é algo que você atrai, não há... E sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Então primeiro você se torna uma pessoa de sucesso, você começa a ter hábitos que aquelas pessoas de sucesso tiveram, para depois conseguir atingir aquilo. E tudo isso aqui vem em tu se desenvolver como pessoa. E aí, vamos lá. Um dos grandes problemas que eu vejo e que o autor traz muito isso forte é que as pessoas, elas não têm vontade de começar o dia. E aí elas já começam o dia apertando no soneca e ficam ali meia hora apertando no soneca. Elas ficam procrastinando começar o dia. E daí quando a pessoa acorda, ela já vai lá para o Instagram, para o Facebook, ou para receber algum... já vai ver o e-mail, ou já vai ler alguma notícia, e ela começa o dia sendo bombardeada de coisas negativas, geralmente, ou de coisas que ela precisa fazer, e ela já se sente pressionada logo no início do dia. E aí o autor traz ali uma série de hábitos que podem ser feitos para te controlar as primeiras horas do teu dia e ganhar o dia, ao invés de ser pressionado pelo dia. E aí muitas vezes isso significa tu acordar um pouquinho antes, uma meia hora mais cedo, para poder fazer esses hábitos. Vamos aqui ver, segurei para mim um pouquinho. Eu quero trazer aqui os seis passos, na verdade, os cinco passos que o autor traz para a gente conseguir vencer o soneca. Então um dos passos que você pode usar para vencer o soneca é definir a sua intenção no dia anterior. Então quando tu estiver indo dormir, tu já diz, amanhã eu quero acordar às seis da manhã. O legal, acompanhando esse assínio, Rafa, é tu já programar que o teu dia vai ser bom um dia antes. Porque tu manda mensagem para o teu subconsciente, que, exemplo, amanhã eu tenho que acordar cedo. Tu já está passando uma mensagem negativa a partir do outro dia. Então tu tem que já meditar e pensar, amanhã eu vou acordar cedo, que bom. Que bom que eu tenho mais tempo para mim, porque eu vou acordar cedo. Tu já começa programando a tua mente para o teu outro dia. Tu está mais com energia boa, né? Tu está mais disposto para realmente levantar. Sim, sim. Tem a questão de que o último pensamento que você teve antes de dormir, ele já vai ser o primeiro pensamento que você vai ter no dia seguinte. E aí tem uma das dicas que eu peguei com outro cara, que se chama James, era de, antes de dormir, tu sorrir. Simplesmente sorrir. E aí tu já está passando uma mensagem de felicidade para a tua mente, porque o corpo e a mente estão conectados. Uma conexão forte entre imaginar e acontecer no corpo. Ou acontecer no corpo e a tua mente imaginar. Acho legal esse raciocínio, né? O Corrado Adolfo, que é um cara que eu acompanho bastante, ele fala muito sobre isso. Que o pessoal prega, né? Ah, tem que fortalecer a tua mente, tem que fortalecer o teu corpo. Isso não existe separação entre mente e corpo, porque é um só, é mente e corpo. Não mente e corpo, né? E a gente que estuda sobre hipnose, a gente sabe muito sobre isso, né? O quão o pensamento tem a ver com o teu corpo, né? Sim, sim. Massa. E o legal do sorrir é que é impossível tu ficar depressivo se tu estar sorrindo. Existem até alguns experimentos científicos, onde eles pegaram pessoas que estavam depressivas e não conseguiam sair daquele estado depressivo. E aí, eles fizeram a pessoa segurar um lápis, assim, na boca. Forçando os... É, e ficar um tempão fazendo isso. E aí, depois de umas duas semanas, a pessoa não tá mais depressiva. Legal. Era bem... Eu acho legal também, eu... Eu acho que teria as poses, né? A pose do Superman, que é uma pose de empoderamento, né? Ele para, assim... É o próprio Zumbolt, né? Que ele pega... É. Ele se empodera, né? Ele se abre. Quando ele ganha alguma coisa, ele... Então, isso manda um sinal para o teu cérebro, né? Ah, eu não acredito. Tranquilo. Entendi aí, que daqui a pouco... Bom, mas você estava falando antes, Diego, sobre a pose do sucesso. Sim. Do Zumbolt e tal. É, o que empodera, né? Porque o corpo e a mente, elas são muito interligadas mesmo. Não existe separação, né? Então, se tu vê a pessoa que está triste, né? Tony Robbins fala muito, né? Que ele consegue ver as pessoas que se exercitam, né? Que têm hábitos legais e que não têm hábitos tão bons, porque o corpo expressa, né? A gente fala, né? O corpo não fala, mas o corpo... Fala. O corpo grita, né? O corpo grita muito mais. Então, se a pessoa está triste, está depressiva, ela anda com os ombros caídos, né? Cabeça caída, né? E quando a gente está se empoderando, né? Quando a gente está poderoso, a gente costuma jogar o tórax mais pra frente, o ombros pra trás, cabeça mais erguida, né? E o teu cérebro consegue entender. Então, quando tu está triste, experimente fazer vocês, né? Quando tu está triste, a primeira coisa é mudar a postura corporal. Tu muda a postura corporal, tu vai ver que parece que a tua mentalidade muda. Parece que tu fica mais, sabe? Mais alegre, se sentindo melhor, se sentindo bem. Ah, show de bola. Fica segurando pra mim aí. Vamos lá, então. Os primeiros são cinco passos pra você vencer a soneca. O primeiro passo é setar a intenção na noite anterior. O segundo passo é colocar o seu alarme fora do quarto. O próprio autor, na entrevista que eu vi dele, ele falou que esse era o passo mais importante pra ele. que funcionava muito pra ele e era um dos mais importantes que as pessoas que tinham contato com ele falavam. Essa dica aqui era a mais importante. Eu confesso que eu não faço, mas até deveria... Bom, vamos lá. Fica aqui, então, de desafio pra mim. Colocar o meu celular fora do quarto. O autor, ele coloca no banheiro o celular. Legal, legal. É que o legal de a gente falar isso, né, Rafael, porque, tipo, o Rafael é um cara que é bem regrado, né? Quem conhece sabe que o Rafael é um cara que tem uma conduta certa, né? Uma disciplina, né? Que é um cara bem disciplinado, porque, sim, ele já vem estudando isso faz tempo. Mas é legal falar do livro. Por quê? Porque quem lê o livro, ele já quer botar tudo em prática. E, realmente, no começo é muito difícil. Eu era acostumado a acordar, tipo, às vezes, nove, dez horas e mudei esse hábito, né? E, sim, no começo, pra mim, era muito difícil eu ter que acordar, porque a primeira coisa, o celular tá do lado, é fácil de eu pegar e desligar e voltar a dormir, né? Então, ele botando o celular longe, né, ele já, tipo, eu tenho que me levantar, eu tenho que sair da cama. Só de sair da cama, cara, já é uma vitória, entendeu? Tu já sai da cama e já tá de pé. Se tu já tá de pé, já saiu da cama e já... Legal. Uma ferramenta que um dos professores de coach, né, o Jerônimo, ele fala muito sobre isso, né? Em tornar o fácil difícil e o difícil fácil. Então, seria, né, qual é o fácil? O fácil é ficar na cama. Então, torna ele difícil, né? Porque o fácil já tá ali, é eu ficar na cama. Então, eu vou tornar ele difícil. E é difícil eu ficar na cama. O que eu tenho que fazer pra ele ficar difícil? Ah, vou ter que botar o celular longe. Então, vou ter que levantar e ir até lá e pegar. Perfeito, perfeito. Show de bola. Mas, então, o segundo passo é colocar o alarme fora do quarto pra que você tenha que levantar pra desligar aquela porra daquele alarme que tá tocando. Você quer dormir lá de boa, mas o alarme tá fora, tem que ir lá pegar. O terceiro passo é escovar os dentes. Escovar os dentes pra já limpar a boca, que a gente fica com o hálito de dragão, de leão, né? Vai dar um beijinho na namorada e já... Então, esse aqui é o terceiro passo. Terceiro passo, que é escovar os dentes. O quarto passo é tomar um copo de água bem cheio. Por que desse passo? Porque a gente fica desidratado. A gente passa ali seis, sete, oito horas dormindo. E aí o corpo desidrata e toma um copo de água pra hidratar o corpo. E o último passo aqui é tomar um banho, que pode ser gelado ou não. Eu vou falar bastante aqui, Diego, no canal sobre banho gelado. Que é uma prática que eu faço e que eu acho bem bacana trazer mais informações sobre esse assunto pra quem não sabe nada ainda. Porque eu acredito que tem vários benefícios muito legais o banho gelado. Só de sair da sua zona de conforto já é um barra no benefício, né? Sim, perfeito, perfeito. Mas tem vários benefícios que são dos químicos que a gente libera. Isso pra outro vídeo. O Rafael vai se empolgar aqui. É isso aí. A gente vai se empolgando aqui. Mas então, tomar um banho, que pode ser gelado ou não, ou se vestir pra fazer um exercício físico. Porque um dos hábitos que a gente vai falar aqui, são seis hábitos mais importantes no livro que ele passa. E a gente já tá aqui há mais de 20 minutos de vídeo, não falou ainda. Mas fica com a gente que vai vir. Vai dar certo. Mas um dos hábitos, então, é fazer exercício físico. Então, ou tu toma um banho, ou se já tivesse pra fazer o exercício físico. Exato. É, o que que faz? Faz a gente acelerar o nosso cérebro, mandar oxigênio mais pro nosso cérebro, né? E realmente, quem faz isso fica à frente do outro pessoal. O exercício físico. É, quem não faz isso, eu considero o pessoal tá um passo atrás de mim, né? E se tu tem um... Tem que saber onde tu quer chegar. E o porquê que tu vai fazer isso? Por que que eu tenho que acordar mais cedo? Sim. Qual o teu... Qual o teu objetivo, né? Tem uma motivação. Porque se tu não tem um objetivo, cara, isso pode até começar, mas isso vai ficar pra trás, porque tu não... Como diz o gato, eu gosto muito do gato da Alice no País das Maravilhas, né? Onde a Alice tá chegando e o gato tá no meio de duas ruas e o gato... Alice pergunta pro gato... Qual que é o caminho? Qual o caminho? E daí o gato pergunta pra ela... Pra onde tu quer ir? Pra onde é que você quer ir? E ela, não... Não sei. Não sei. Ah, então se tu não sabe pra onde tu quer ir... Qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve, né? E isso é uma baita sacada. Então, antes de tu começar, tu tem que ter um objetivo. O porquê que eu vou realmente acordar mais cedo, né? Sim, sim. Por que que eu vou me exercitar? Qual que é o teu objetivo de acordar mais cedo? Ah, meu objetivo é... Como eu falei, né? Pra mim é ter sucesso, né? O que que é o sucesso pra mim? O sucesso pra mim é realmente eu poder dar o melhor pra minha filha, né? É eu ter uma vida estável. É um dia eu poder acordar às oito horas, né? Eu acordo mais cedo, mas um dia... Eu acho que é um sonho de vida eu ter o meu negócio, eu poder ajudar outras pessoas, né? Ser referência, ser autoridade em um assunto. E é isso que eu venho procurando. Por isso que eu realmente eu acordo... Sim. E aí tu acorda mais cedo pra ler sobre assuntos que tu gosta? Sim. Pra fazer exercício físico, já começar o dia bem? Sim. Com certeza. Isso me bota... Legal, tu não fica só acordado sem fazer nada? Não. Não. Eu realmente eu tenho uma rotina, né? Que eu falo que é a rotina que vai me gerar o... O sucesso. O sucesso. Tá. Show de bola. Massa. Então vamos agora, pessoal, pros seis passos ou seis hábitos salvadores pra você ganhar o seu dia. Então o Hal, ele traz seis hábitos que você pode fazer de manhã. São seis hábitos que as pessoas de sucesso fazem e muitas vezes essas pessoas de sucesso elas fazem isso durante o dia inteiro, não necessariamente tudo de manhã. Sim. Mas ele, lá em 2008, então isso a gente não contou aqui, mas ele começou a fazer esses hábitos lá em 2008 ou 2009, mas foi ali naquela época e nessa época deu uma baixa na economia nos Estados Unidos e ele ficou sem cliente ou os clientes que ele tinha, ele era vendedor. Sim. Ele ficou pela metade dos clientes e aí ele tava com a vida meio conturbada e ele começou a pesquisar sobre como ajeitar a vida, como ajeitar a vida. Exato. E aí ele acabou descobrindo esses hábitos e acabou descobrindo que essas pessoas, muitas pessoas de sucesso acordavam de manhã cedo e aí ele resolveu fazer os hábitos. Primeiro ele achou, ah, isso aqui não é isso aqui, ele queria alguma coisa mais rápida, ele queria o sucesso da noite pro dia e isso, na minha opinião, não existe. O que existe é você fazer uma série de coisas que talvez um dia aconteça de você fazer ali um seis em sete. Massa, massa. É, mas antes de fazer um seis em sete, antes de fazer os cem mil reais em sete dias, e eu tô trazendo aqui um pouco de jargão do marketing digital, quem segue o Érico Rocha, quem vê os anúncios dele, eu acho que todo mundo assiste. Tem tudo que eu ligar, né? Até como ele brinca, né? Abre pra ir no banheiro lá. Oi, sou o Érico. É isso aí. Bom, mas então são seis passos, são seis hábitos que você pode fazer pra começar o seu dia bem. E o primeiro, e na verdade esses seis hábitos, eu tenho meus papéis aqui pra gente seguir um roteiro, mas esses seis hábitos, eles são o que o autor chama de savers. E esse aqui é um acrônimo, e cada letra significa uma palavra. A primeira letra significa silêncio, pode ser meditação, reza. A segunda letra significa o A, que é afirmações. Depois vem o V, que é visualização. Depois vem o E, que é exercício físico. Depois vem o R, que é leitura, reading em inglês. E o último é scribing, que significa manter um jornal, manter um diário ou um caderno de anotações. Então vamos falar aqui de forma rápida sobre cada um deles, pra gente não deixar esse vídeo aqui tão grande. Vamos lá. O primeiro deles é o silêncio. Então, prova que fecha. Acho que não tem um outro exercício, né? A não ser a meditação pra começar. A meditação realmente é uma das ferramentas mais fortes pra quem trabalha como um coach, né? Todo mundo sabe quão nossa geração não tá tão preparada, porque é uma geração de muitos estímulos, né? Realmente vem muitos pensamentos, muitos pensamentos. E a gente não consegue entender esses pensamentos, né? E às vezes vem pensamentos ruins, né? E a gente realmente pega esse pensamento e potencializa ele. Deixa ele como se fosse pior ainda, né? Tipo, eu não tenho controle sobre isso. E a meditação me ajuda muito a eu ser um cara mais tranquilo. Eu realmente não me preocupar, né? Sofrer por antecedência, né? Eu gosto muito de um vídeo que tem da Monge Quen. Não sei se alguém segue ela, mas eu super indico também. E ela fala da manologia de como começar a meditar, né? Porque realmente... É difícil. É difícil, cara. É difícil tu começar a meditar. Porque tu não sabe como é que é. Qual o benefício? Tá funcionando? Não tá funcionando? Então, ela fala muito sobre a meditação comparada a um oceano. Quando eu vou entrar num oceano, o oceano tem muitas ondas, né? Ele tem ondas, assim. É difícil, cara. Mas logo tu continua entrando, entrando mais. Vai se tornando mais calmo, mais calmo. E tu consegue manter o controle sobre os teus pensamentos. E daí tu vê... Não, isso aqui não é a realidade. Não é a minha realidade os pensamentos. Eles só são pensamentos, né? E tu pode formar a tua realidade através dos teus pensamentos. Isso é legal. Tá. Show de bolo. Show de bolo. Eu também tenho... Vou deixar tu segurando aí. Fica melhor pra mim. Tô craque aqui já. Eu também pratico bastante. Esse aqui é um dos hábitos que eu pratico. Então, desses seis hábitos aqui que a gente tá conversando, eu particularmente não faço eles todos pela manhã. Eu devo fazer todos eles, mas ao longo do dia, em momentos diferentes. E o que eu faço de manhã é... São dois deles. Na verdade, nem são dois que estão aqui. Um deles é meditação e o outro é respiração. E aí eu uso a respiração do Wim Hof, que é o Homem do Gelo. Devo ter conversado contigo já sobre isso. Mas eu vou trazer vídeos sobre isso no canal. Fiquem esperando mais pra frente. Um pouquinho de expectativa. Mas a meditação... Vamos falar aqui sobre como fazer a meditação, beleza? Eu vou trazer aqui alguns passos bem simples. Primeiro, senta tranquilo. Um ambiente mais ou menos silencioso. Se quiser, pega um áudio que tem na internet. Procura áudio, meditação. No YouTube tem um monte de áudio. Meditação guiadas, né? É. Mas eu, particularmente, uso uma musiquinha de fundo. Tem um mar também. Tem barulho de mar. E aí, o que que é? Eu foco na respiração. E aí, a mente começa a devagar. É normal isso. Isso vai acontecer. Vem um pensamento e tu começa a acompanhar esse pensamento, né? E tu acaba perdendo o teu foco, né? Isso. Era pra te pensar... Era pra te só prestar atenção na respiração. Isso. E vem esse pensamento e eu começo... Esquece a respiração. Isso. Sabe que eu, quando eu comecei, eu me julgava muito por causa disso. Daí eu ficava... Ah, tipo, meditação é pra mim porque eu sou ruim isso aqui, cara. Mas daí, tipo, tu tem que aprender. Não, cara, é de boa. Porque eu vou, acompanho esse pensamento, mas eu penso, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar na respiração. E daí, aí que começa a trabalhar, né? Que eu comecei a acompanhar esse pensamento e daí eu foco. E daí tu consegue melhorar o teu foco, na verdade. Porque tu começou a seguir o raciocínio e tu volta. Não, tem que prestar atenção na meditação. Isso. E que vai vir outro pensamento, tu vai de novo. Até que isso é o treinamento da meditação, né? Isso, e depois de um tempo tu ganha um pouquinho de prática e aí tu vai conseguindo melhorar em relação a, primeiro, aceitar que a tua mente vai devagar. Isso. E aí tu só observa que ela devagou e traz de volta pra respiração. Esse é o exercício da meditação. Isso, e daí, uma das coisas que, um dos benefícios de fazer isso é que tu fica mais concentrado. Então esse ficar concentrado, quando tu treinou com meditação, tu pode pegar esse conceito e aplicar em todas as áreas da tua vida que tu quiser aplicar. Demais. Por exemplo, eu vou fazer aqui um vídeo com o Diego. E algumas distrações podem acontecer. Por exemplo, a gente começa a mudar de assunto e falar muito sobre um outro livro que não é esse livro aqui que a gente tá tratando. Ou tocar o celular. Ou tocar o celular. Perfeito. Como aconteceu agora há pouco, por sinal. Mas, o que acontece? A gente tem a capacidade de observar que a gente divagou demais do assunto e trazer de volta. Divagou, traz de volta. Exato. Se eu ficar demais no assunto do silêncio aqui, eu posso dizer, legal, vamos partir pro próximo? Isso. Então é isso aí. Então antes de eu partir pro próximo, vamos terminar aqui. Então você faz isso por 10, 5, 10 minutos. Quem não tem prática nenhuma, começa com apenas 1 minuto. E aí aumenta pra 2, aumenta pra 3. E tem a paciência nesse processo. Tudo tem um começo, né, Rafael? Tudo tem um começo. Então o pessoal, às vezes, eles comparam, né? Nós temos uma maneira de nos comparar, né? E daí tu vai pesquisar sobre meditação e tu vai ver o cara que ele é praticamente autoridade em meditação. E daí tu vai te julgar. Ah, mas o cara faz a posição de lótus, né? Que é uma posição aparentemente difícil de fazer. O cara fica 5 horas meditando. 5 horas, 45 minutos, que já é uma evolução, né? Demais. E tu quer te comparar aquilo ali, só que tudo tem um começo, né? Então, que nem o Rafael, um lugar tranquilo. Até, quem sabe, tu tá trabalhando, tu tá no teu escritório, cara. Para um pouquinho e presta atenção na tua inspiração, sabe? Tenta desligar daquilo ali, porque eu sou um. Às vezes eu tô ansioso, tô num nível de estresse. Eu largo tudo e faço meditação por 2 minutos, cara. E realmente isso faz uma diferença. Tu te centra, tu fica mais presente. Eu te centro, porque a cabeça, às vezes, tá muito acelerada. Ela acelera, acelera, acelera. E a gente não consegue ter o controle sobre isso, né? E daí a gente para um pouquinho, 2 minutos fazendo meditação. Ver que realmente muda o teu dia. Tá, show de bola. Vamos então para o próximo item aqui. O nosso próximo hábito. E esse próximo hábito é afirmações. Eu busquei aqui, Diego, trazer 4 passos para a pessoa conseguir definir uma afirmação para ela. Então, esses passos aqui, você pode usar para definir uma meta. Definir um objetivo que você queira alcançar na tua vida. E aí você pode fazer uma afirmação para isso. E você fala isso como se você já tivesse alcançado aquele objetivo. Então, vamos lá. São 4 passos, tá? O primeiro passo é definir e escrever o que você quer na sua vida. E você precisa ser claro e específico. Então, aqui a gente falou ali do 6 em 7. Eu posso dizer que o meu objetivo é fazer um 6 em 7 daqui a 2 anos. Daqui a 1 ano. Então, tem que ser específico, tem que ser claro e tem que ser também com data. Tem que botar uma data ali também. Legal, isso. Depois, a gente tem que definir o porquê que a gente quer aquilo. Quais que são as motivações internas para a gente querer aquilo. Como exemplo, eu vou trazer a área do inglês. Então, na área do inglês, cada um tem a sua motivação para aprender aquilo. Então, a minha motivação é minha. Vai me motivar para aquilo. A tua motivação é tua. E vai te motivar para aquilo. Exato. E cada um precisa saber quais que são as suas. Precisa definir, anotar isso. E, de vez em quando, essas motivações vão mudando. Então, no começo, quando eu estava aprendendo inglês, eu queria muito para melhorar a minha carreira. Para conseguir um emprego melhor. Mas depois foi mudando. Depois foi mudando para, tipo, eu quero conseguir conversar com pessoas em inglês em outro país. Ou eu queria muito para poder ouvir entrevistas em inglês com autores de livros fodas que nem esse que a gente está conversando. Então, hoje em dia é muito bom porque eu tenho esse benefício que esse porquê foi atingido. Então, cada um tem que definir o seu porquê. Esse aqui é o item número dois. O item número três é definir e escrever quais são os obstáculos que estão te impedindo. E como que você pode remover eles. Esse aqui é o item número três. Normalmente, na parte de metas, as pessoas não falam disso. Mas eu achei bem legal que nesse livro ele fala disso. É um processo de coach, né? O coach, na verdade, ele trabalha muito o porquê, né? Porque a maioria das pessoas, elas sabem o que impede ela de crescer. Que nem tu falou, tem que ter a meta. E o coach vai falar, só vai fazer perguntas, né? O porquê tu quer isso? Sim. O que está te impedindo de alcançar isso? O que está te impedindo de alcançar isso? Ah, o que me impede é porque eu não tenho tempo. Exato. Tá, então vamos trabalhar isso. E isso é muito legal, né? Porque muitas vezes a gente vai e paga até um valor agregado, né? Pra ter suporte, coach, conseguir algumas ferramentas. E eu acho muito legal porque nós temos uma máquina que é a máquina mais poderosa que tem no universo, né? Que é a mente, né? A mente funciona como um computador, né? Eu acho legal uma expressão, né? Que o computador, que a mente é como um computador e tu faz uma pergunta. Se tu pegar o teu navegador, aí vamos dar um exemplo, né? Abre o Google e daí tu faz uma pergunta pro Google. Ele vai te responder, né? E legal, acho triste. Tipo, eu sou um cara gordo, né? Quero emagrecer. Só que eu quero emagrecer, só que eu pergunto pra mim mesmo. Tu tenta e não consegue. Por que que eu sou gordo? A pergunta que tu está fazendo no teu cérebro. Por que que eu sou gordo? O teu cérebro vai responder. Porque tu é um cara que come toda hora. E daí, tu fez a pergunta pro teu cérebro, tu vai responder. É, realmente, eu como toda hora. Eu sou um cara que fica comendo. Mas se tu mudasse a pergunta pra ele, né? Pro teu cérebro. O que que eu tenho que fazer pra emagrecer? Aí o teu cérebro vai responder pra ti. Você tem que fazer exercício, tem que cuidar da tua alimentação. Então, isso é legal, né? Tu saber fazer a pergunta pro teu cérebro. É, são perguntas focos, né? Então tem a pergunta foto que é meio... Não te ajuda. Só te explica por que que tu está naquela situação. Por que que eu sou pobre? Por que que eu estou quebrado sempre? Por que que eu nunca consigo uma namorada? Por que que eu sou tão burro? Ou isso não é pra mim. Eu quero fazer alguma coisa, inicio... Não, ah cara, isso não é pra mim. Não, eu não consigo. Por que que eu não consigo nunca? Aí tu usa uma afirmação, né? Só que é uma afirmação negativa. Eu não consigo. Não, eu consigo. Primeira coisa é tu mudar essa maneira, né? De afirmar. É, eu consigo. Eu posso o que eu quero. Eu sou o dono da verdade. Onde o Tony Robbins, né? Eu sou a voz. Eu comando. Isso é muito legal. Essa ideia aí, o Tony Robbins bate muito, né? Nessa tecla. Com certeza. E é muito real. Mas daí na pergunta foco, tu muda a pergunta, basicamente. Então, em vez de perguntar por que que eu nunca consigo, como que eu posso fazer pra conseguir XYZ, seja lá o que for que você queira desenvolver. Por que que eu nunca aprendo inglês? Porque tu não estuda inglês, porque tem vários motivos. Ele te dá uma resposta, né? Ele vai te dar uma resposta. Mas aí, como que eu posso fazer pra aprender inglês? Ou como que eu posso fazer pra emagrecer? Como que eu posso fazer pra... Aí tu preenche com um objetivo. Legal. Muito legal. Pô, muito bom mesmo. Vamos pro próximo aqui, então. O próximo é o número 4, que é definir e escrever o que... Esse aqui já foi. Vamos, então, dar um exemplo de uma afirmação que eu desenvolvi pra mim, que envolve um pouco esses vídeos que a gente tá gravando agora. E a afirmação é a seguinte. Até o dia 1 do 12 de 2019, eu sou muito feliz e grato por estar ganhando 4 mil reais por mês ao ter postado, no mínimo, 180 novos vídeos e, assim, estar ajudando milhares de pessoas a transformarem suas vidas. Então, essa aqui foi a afirmação que eu desenvolvi pra esse desafio de gravar 180 vídeos num prazo aí de mais ou menos 200 dias. E... Então, esse vídeo aqui tá acontecendo e essa afirmação aqui, ela envolve um pouco esse vídeo que a gente tá fazendo. Com certeza. E aí, essa aqui é uma meta que eu desenvolvi e aí eu acabei transformando ela em afirmação e eu caminho, não tô com ele agora, mas eu caminho com isso aqui. Cadê? Não vai pegar, mas tá aqui a afirmação. E eu caminho com um post-it escrito no meu bolso. Então, tá lá na minha outra calça. Por que tu tem isso, Rafa? Eu tenho isso porque a grande ideia da afirmação é a gente se lembrar o que a gente quer fazer. Então, eu leio isso de manhã cedo, eu leio isso também antes de dormir, eu leio isso na hora do almoço, eu leio isso lá pelas 10 da manhã e aí, cada vez que eu me lembro, eu, a minha mente tá sendo impactada com aquela ideia. E eu tô levando essa ideia que eu tenho, esse objetivo, pro meu subconsciente. Então, as afirmações, elas servem pra isso, pra gente impactar o subconsciente. Legal. É mais ou menos isso, por isso que eu fiz a minha tatuagem, né? O sucesso é uma decisão. É uma ancoragem pra mim. Que eu tenho que saber aonde eu quero chegar, né? Que é um sucesso. Então, na verdade, uma tatuagem, né? Uma tatuagem é um negócio que é pro resto da vida, né? Mas daí eu, não, eu vou ser um sucesso. Eu decidi ser isso. E quando tu decide, tu tem certeza que tu vai chegar lá. Sim. Não é uma questão de se vai chegar ou não. É quando. Quando, exato. E esse chegar, gostou, né? Nossa, poxa. É, porque agora a gente tava perguntando ali, né? E a gente tava conversando sobre isso, né? E eu e o Rafa temos mais ou menos a mesma visão, assim, sobre alguns aspectos da vida, né? E a gente é ligado à riqueza também, né, Rafa? A gente tem um pensamento, né? E eu acho que isso não é errado, né, Rafa? Acho que é bem legal. Mas depois que tu decide, tu vê que tu... É só tempo. É só o tempo. Tu já decidiu, já. É. Esse decidir, ele pode trazer um pouquinho de medo junto. Claro. Porque, assim, o que eu... Isso é trazer um pouco aqui dos meus medos. Ou das minhas... Dos meus bloqueios. E é muito bom a gente verbalizar eles, porque eles perdem a força também. Exato. Mas um dos meus bloqueios é... Talvez eu tenha medo do sucesso. Eu acho que eu tenho um pouco de medo de ficar rico, porque talvez lá no fundinho eu ache que o cara rico é ganancioso. E, sei lá, daí tem os bloqueios. Algumas crenças, né, que nos limitam, né? É. Mas então eu acho que eu tenho um pouquinho de medo de ser rico, ou um pouquinho de medo do sucesso. E... Mas a gente já é um sucesso, né? E eu garanto que vocês aí estavam esperando isso, né? Quando tu decide ter sucesso, é só questão de tempo. O legal é que... Quando tu começa a procurar isso, tu consegue entender, sabe? Porque as pessoas erram muito querendo mudar o externo, né, Rafa? Sim. O externo... O externo é a consequência do teu interno. Então a primeira coisa é tu mudar tu. Ao invés de tu mudar as outras pessoas, mudar o que tu tem. Primeiro tu muda tu. Mudou tu, as tuas crenças... Cara, tu atrai. Tu atrai. Parece que tu fica assim tão surpreso. Tu começa a vir as coisas, assim. Sim. Porque as oportunidades te passam, né? Como diz o Tony Robbins, né? Tu consegue focar naquilo ali que tu quer, quando tu decide. Sim. E daí ele fala, né? Vocês olhem e procurem o vermelho, né? Vermelho, vermelho, vermelho. E daí, quando todo mundo achou o vermelho, então vocês me achem o... como é que é? O verde. O verde. Cara, tu não vai ter o verde, porque eu tava procurando o vermelho. Sim, sim. O vermelho. Perfeito, perfeito. Isso aqui é o nosso cérebro buscando o que a gente setou, o que a gente quer. Exato. Então a gente... nosso cérebro funciona como um Google. Então eu posso setar que eu quero gravar 180 vídeos. E aí o meu cérebro vai começar a encontrar um monte de oportunidade para estar aqui gravando vídeos. Quando a gente seta que eu quero comprar um carro, um Fiat estilo vermelho, tu vai começar a ver Fiat estilo vermelho em toda a cidade. Verdade. Ou quando a pessoa quer comprar um labrador, ela vai ver os amigos... os amigos não, mas ela vai ver labrador por tudo que é lugar. Por quê? Porque o teu cérebro começou a procurar aquilo. Os labradores ou os carros já estavam lá, só que a gente não prestava atenção. Muito legal. Que nem o verde, que a gente não prestou atenção porque o cérebro estava focado no vermelho. Exato. E quando tu foca no que tu quer, parece que as coisas aparecem, elas vêm de outro lugar, né? Parece que, pá, cara, tu falou que eu estava precisando, né? E quem tu menos imagina? Foi o caso dessa semana, né? Que eu estava tentando bolar uma estratégia por alguma coisa que eu quero fazer no final do ano, né? Sim. E eu estava pensando, o que eu vou fazer para mim conseguir chegar lá, né? Eu realmente não venho a ideia, né? Vêm algumas ideias, mas nenhuma era tão concreta, né? E daí tem um amigo meu, que ele até é meu cabeleireiro, né? E ele veio e falou, falou que eu precisava escutar, sabe? Eu, caramba, cara! Que massa! Como é que isso? Então, tu está procurando aquilo ali. Vai vir, não importa da onde, mas vai vir. Você tem que ter certeza. Massa! Ah, show de bola! Mas tem uma coisa aqui que eu quero deixar bem claro para o pessoal, que tem essa questão de lei da atração. Então, isso aqui tudo meio que envolve essa lei da atração e tem uma coisa meio mística sobre isso, que é o seguinte, muitas pessoas que assistem o filme O Segredo, ou lê o livro O Segredo, que foi um dos primeiros lugares que veio essa ideia forte, meio que fica a impressão de que é só tu sentar, tu meditar, tu ler um livro, é só tu fazer uma afirmação, começar a visualizar aquilo, a gente vai falar de visualização daqui a pouco ainda, mas aparentemente parece que a pessoa não precisa fazer mais nada depois disso. E aí que vem o grande problema, que não, tu ainda vai ter que agir muito para fazer aquilo. Então, por mais que eu imagine que eu gravei 180 vídeos, por mais que eu imagine que eu fiz um 6 em 7, ou que eu comprei um carro novo, ou que eu comprei uma casa nova, eu ainda vou ter que trabalhar e fazer uma série de atividades, tomar muita ação para fazer aquilo acontecer. Não sei, tu quer me adicionar alguma coisa aí? Quero, quero sim. Isso é muito legal, porque tu quer, quando tu quer, cara, não importa o que tu queira, não importa o que tu queira. Se tu conseguir criar, como a gente estava falando da imaginação, se tu conseguir criar na tua cabeça, qualquer coisa, indiferente seja que tu consegue criar. No físico. Fica mais fácil. Com certeza. Porque tu já criou uma vez. Exato. Então, vamos dar alguns exemplos de pessoal que deram realmente saltos quânticos aí, né? Vamos dar o exemplo de Thomas Edison, né? Inventor da lâmpada. Ele criou na mente dele, né? Primeira coisa, Thomas Edison criou, primeira criação é na mente, tudo ao nosso redor, né? É criado na mente primeiro e depois no físico. Mas ele errou 10 mil vezes, cara. Só que não foi um erro, sabe? Foi questão de aprendizado, 10 mil vezes ele estava aprendendo sobre aquilo ali, né? E realmente ninguém, cara, o que é uma lâmpada, né? Naquele tempo não existia isso, né? Henry Ford, inventor do motor V8, né? Ele planejou o motor na cabeça, trouxe vários engenheiros, né? E os engenheiros falaram, cara, tu tá louco? Impossível. Impossível isso aí. Ele falou, não, cara, primeira coisa, eu criei aqui e a gente vai criar aqui. Hoje em dia nós temos o motor V8, né? E posso dar muitos exemplos aí, né? De pessoas que realmente, eles quiseram, criaram e realmente, não importa o quão difícil você ache, mas a primeira coisa é tu acreditar e afirmar, não, eu consigo, né? Albert Santos Dumont, né? Sim. O cara inventou uma máquina que voa. Que isso, cara? O cara tirou uma ideia assim, nossa, que isso? E hoje em dia temos quantos aviões aí, né? Tá, show de bola. Vamos para ti para o próximo, para a gente não deixar o vídeo tão grande. Legal. São ideias muito boas, mas olha só, depois da afirmação vem o passo de visualização. E esse visualizar eu vou trazer aqui junto o sentir. E a gente meio que já tocou um pouquinho nesse assunto de visualizar na parte de afirmação, porque as duas estão meio relacionadas. Porque enquanto eu estou falando ali, aquela afirmação, ou quando tu faz uma afirmação própria, tu já pode imaginar como é que seria se tu tivesse alcançado aquilo. E também imaginar quais que são os passos que você precisa dar para atingir aquilo. E, bom, é mais ou menos isso. Então, aqui, esses dois itens bem importantes, então, tu imaginar o objetivo final alcançado e imaginar os passos, imaginar as ações que tu vai ter que dar, porque aí vai ficar muito mais fácil de tu atingir isso. Legal. E, bom, vamos para o próximo, então, que é o número 4, que aí é exercício físico. A gente falou um pouquinho de exercício físico lá atrás, né? E eu quero só dar aqui algumas ideias de por que é tão importante fazer o exercício físico. Eu confesso que não é todo dia que eu faço exercício físico de manhã cedo, no que eu acordo. Eu, geralmente, acabo fazendo durante o dia. Esse aqui é um doce que eu faço durante o dia. Mas, uma das coisas positivas de fazer exercício logo de manhã é que o sangue começa a circular pelo corpo. Depois, tem mais oxigênio no cérebro. O metabolismo já começa a funcionar. Isso é muito bom para quem quer emagrecer. Sim. Depois, tu fica mais resistente ao estresse também. E aí, esse aqui também é um dos benefícios do banho gelado, né? Sim. E o que eu mais acho legal disso tudo é que existe uma farmácia natural que é começada quando a gente faz exercício físico. Ou seja, tem mais dopamina no teu sistema. É liberado dopamina. Dopamina aumenta a tua motivação. Depois, tem mais cortisol. Quer dizer, tem menos cortisol, que é o químico que aumenta o nosso medo. A gente fica com cortisol alto, a gente fica mais estressado e com mais medo. Então, a gente se arrisca menos. Então, quando tu faz exercício, tu baixa o cortisol. Sim. E esse exercício não precisa ser um exercício de uma hora correndo ou pegar pesado na academia. É fazer alguns pulos, é fazer alguns burps, fazer alguns apoios. Mas não precisa ser nada muito pesado. Não, não. Eu tenho o costume de acordar, né? Então, um dos meus primeiros exercícios, né? Logo que eu acordo, eu tenho que... Eu tô meio dormindo ainda, né, Rafa? A gente acorda e parece que você tá meio dormindo. Então, vai com a pão d'água, né? Com a pão d'água, vai e ir direto pra corda. Cinco minutinhos. Acorda, acorda. E pulo. No começo era difícil, eu me perdia todo. Tu acorda o teu corpo e tem que acordar tua mente também, que mandando oxigênio, né? Então, pra mim, super funciona. Não é um exercício muito pesado, né, Rafa? É um exercício de pular corda, que é um exercício bem tranquilo. Mas, realmente, eu fico bem mais esperto. E depois faço algumas flexões também, nada muito... Mas, realmente, eu tô mais disposto. E depois, leitura, né? Pois é, aí é o próximo. É isso aí. Então, leitura. Explica pra nós aí o que tu lê, como é que tu lê. Sim. É, eu leio bastante desenvolvimento pessoal, né? Agora, no momento, tô lendo Ciência de Ficar Rico. Ciência de Ficar Rico? Isso. Ou Quem Pensa Enriquece? É, Quem Pensa Enriquece. Tá, legal. Tranquilo. É que eu li os dois, né? Li A Mente Milionária, eu tô lendo uma da outra. O Quem Pensa Enriquece é do Napoleon Hill. É um dos grandes clássicos do desenvolvimento pessoal. Com certeza. Então, tô lendo ele no momento. O porquê que eu comecei a ler, né? Acho que eu consegui entender o que é o nosso network, né? É, tu conseguisse te relacionar com outras pessoas, né? Mas a gente é muito focado nesse relacionamento físico, né? É a pessoa que tá comigo aqui. Mas, eu acho legal o livro, né? Porque o livro também, ele bota muito a maneira que o autor pensa. Então, tem que saber bem qual livro tu vai ler, né? Porque tem que ver quem é o autor, né? Eu acho muito legal isso. Quem é o autor? Então, às vezes, o cara estudou 40 anos. O Rafael estudou e praticou 40 anos sobre desenvolvimento pessoal. E ele pensa, ah, eu tenho que deixar um legado, eu tenho que passar isso pra alguém. O que ele faz? Ele monta um livro. Então, o que o cara aprendeu durante 40 anos, vivenciou por 40 anos, ele te bota em, às vezes, 200, 300 páginas aí que tu lê em uma semana. Então, tu tem os maiores tópicos que realmente fizeram efeito pra ele e ele te passa de mão beijada ali, né? Toma aí, querido. E um livro que tu lê em um, dois dias. Um, dois dias, uma semana, né? É, em umas oito horas de leitura, tu já consegue absorver 40 anos de experiência da pessoa. Isso. É, sensacional. É, sobre essa questão de leitura, eu trago mais a ideia de aprendizado. E esse aprendizado pode ser tanto no seu campo de atuação, vamos supor que você seja um enfermeiro e queira se tornar um enfermeiro de alta performance. Pô, legal, tu pode pegar livros de enfermagem, que é o campo que você gosta, e se aprofundar naquilo. Tem uma ideia, Diego, que é muito boa, que depois que tu leu quatro livros em uma área específica, tu já sabe mais sobre o assunto do que 95% das pessoas. Então, vamos supor, se eu gosto muito de hábitos, quero aprender como modificar hábitos, eu posso pegar quatro livros sobre esse assunto e eu vou saber mais do que 95% das pessoas. Eu vou me tornar um expert naquela área. Massa. Massa, né? Então, em relação à leitura, ok, você pode pegar um livro e ler, mas você pode também pegar o audiobook do livro e ouvir. E aí você pode ouvir isso no ônibus, no carro, caminhando, fazendo exercício físico. Eu gosto muito, atualmente, de ouvir podcast. Eu pego uma entrevista parecida com essa que a gente está fazendo e eu ouço essa entrevista e geralmente tem um host, tem uma pessoa que é a pessoa que está entrevistando e tem um entrevistado. E aí o cara que está entrevistando, ele vai lá e lê o livro e ele vai lá e descobre várias coisas da pessoa. Quando ele faz as perguntas, ele já faz a pergunta exata para extrair as melhores ideias. Então, eu gosto bastante desse meio, mas qualquer meio que você pegue, pode ser um vídeo massa que nem esse. Nesse vídeo aqui, eu espero que vocês estejam pegando algumas ideias bem poderosas e que vocês possam anotar essas ideias, refletir sobre elas e começar a experimentar com essas ideias. Começar a botar em prática. E aí você pode, muito bem, fazer um desafio de 30 dias para ir lá e dizer tá legal, eu vou fazer meditação por 30 dias. Tem essa grande ideia que a gente falou antes um pouco, mas vamos repetir ela aqui. Aqui, a gente está dando seis tópicos principais que você pode fazer para se tornar uma pessoa melhor. Mas, eu não sugiro que você pegue os seis e comece do dia para a noite. Exato. Vai acabar se frustrando, né? Isso eu acho legal, eu gosto de usar bastante esse exemplo, né? De, cara, não tenta fazer tudo isso que eu já sei que tu vai começar e tu não vai acabar. Pega um... Exato, um, né? Ou dois, no máximo dois, por vez. É, o porquê que é importante é tu começar e tu continuar aquilo, né? Porque senão tu acaba te falando, ah, isso não vai dar certo, cara. Ou acabo ficando muito cansado, muito estressado. Porque, realmente, é uma mudança grande, né? Exemplo, o pessoal que quer emagrecer, né? O pessoal vai lá, começa, ah, vou treinar todos os dias. Eu vou comer salada todo dia. Eu vou comer salada todo dia. E vou parar de comer hambúrguer todo dia. É, tu pode até começar, né? Mas aí tu acaba, daqui a pouco tu desiste. É que a motivação está alta no início. Exato. E aí a motivação começa a cair. Tem dias que tu acorda estressado. Tem dias que o trabalho está mais difícil. E isso é normal, né, Rafa? Não é porque a gente é um buscador. Diz que a nossa vida é uma maravilha. Eu já comecei muitos hábitos. Sim. E depois de uma semana, duas, parei. A gente é normal, que nem todo mundo. É, normal. E aí a dica inicial, a dica principal aqui é, pega um por vez. Exato. Vai meditar, vai pegar uma ideia daqui e pegar e aplicar ela. E ver quais os benefícios que isso está te trazendo, né? Isso é... A meditação, realmente, eu e o Rafael fazemos várias, várias coisas ao mesmo tempo, né? Porque... Mas a gente já vem num processo já de tempo, já em procura disso, né? Perfeito. Então aqui, isso aí que tu falou. Vamos supor que tu comece hoje a fazer alguns desses hábitos. Que você nunca fez nenhum hábito e comece hoje. Legal. Pega um e faz esse um por um mês. Aí pega o segundo. E aí tu vai somando um hábito em cima do outro. Legal. Massa. Pô, show de bola. O último hábito aqui que o autor traz no livro é o scribe. E o scribe significa manter um caderno de anotações. Manter um caderno de anotações. E aí existem várias coisas que você pode fazer nesse caderno de anotações. Uma das coisas é pegar um vídeo que nem esse e anotar as principais ideias. Pegar um livro que nem esse aqui e começar a anotar as ideias. Por sinal, esse daqui é o próprio diário da Manhã Milagrosa. Eu dei esse livro de presente pra minha irmã. Ela chegou a usar por um tempo, mas depois parou de usar. Mas nesse... Eu até prometi que não ia folhar muito, porque ela escreveu algumas coisas importantes aqui. Sim. Mas daí que tá. O que você pode fazer? Então você pode pegar as ideias de um livro e anotar no diário pra conseguir lembrar depois de um tempo essas ideias. Porque uma coisa interessante em livro ou em vídeos é que a gente aprende aquilo e a gente diz Bah, que legal. Isso aqui é foda pra caramba. Só que aí passa um mês, dois, e eu pergunto Bah, tu lembra daquele livro? Ah, lembra aquele livro O Poder do Hábito? O Poder do Hábito. Foi um livro que eu li, que um dia eu vou fazer um vídeo foda com ele também. Mas o Poder do Hábito impactou bastante. Mas aí, se tu me pergunta agora, quais foram as cinco ideias que mais te impactaram no Poder do Hábito? Eu vou ficar, quase que são mesmo. Difícil. Lembra só do hábito. Como é que é feito? Ah, hábito foi feito em 21 dias. Tem o loop. Tem o loop. Mas são poucas sacadas, né? Que tipo, tem coisas que a gente consegue botar no dia a dia, assim, né? Mas as grandes sacadas acabam ficando pra trás, né? Realmente. Acho legal que eu sigo o canal do Seixarata, né? Provavelmente alguém deve conhecer, é um canal bem grande aí. Inscrição do Seixarata, a propaganda de Seixarata. Vai estar aqui o link também. Ótimo. Vou fazer uma propaganda pra ele. O Seixarata, ele fala muito sobre isso, né? O escrever, né? Ele compara isso como um HD externo, né? Eu acho muito legal essa comparação, né? Porque realmente, a nossa memória é de curto prazo, né? E tu vai pegar um livro lá, que tu começou, bah, tinha uma sacada, só que tu já tem uma sacada em cima dessa sacada aí, que forma uma ideia nova. Isso. Mas aí, se tu não escreve, tu vai ter só um impacto da ideia. E aí que tem essa ideia que é, pra que você lembre realmente, tu precisa de vários impactos da ideia. Então, tu leu uma vez ela, tu tem um impacto. Tu sublinhou a ideia, na hora que tu leu, tu tem um segundo impacto. Tu pegou e anotou no caderno, é um terceiro impacto. Aí passou um mês e pouco, e tu foi lá no teu caderno e reveu, reolhou ali, e já foi um quarto impacto. E aí talvez tu precise de uns dez impactos pra aquela ideia realmente entrar e dizer, tá, eu vou meditar. Já ouvi essa porra umas quinze vezes. É. E a meditação vai te perseguir, né? Ela te persegue. Tu fala, cara, faz meditação. Ó, vai por mim, faz meditação. Vai mudar a tua vida. É, mas a dica aqui então é, tem um caderno de anotações. E aí, tu pode anotar então, as ideias, estratégias, sacadas, que você vai aprendendo em vídeos como esse, em livros que você lê, em podcasts que você assiste. E aí, você pode fazer outras coisas. Como, por exemplo, fazer o que o Raul sugere, que é, tem um diário que se chama Diário de Cinco Minutos, é Five Minutes Journal, o nome do diário. E aí eles dão, por exemplo, algumas tarefas pra te fazer de manhã ou de noite. Então, uma das tarefas pra te fazer de manhã é tu escrever três coisas que você é grato. Ah, legal. Gratidão. Então, gratidão é uma parte bem importante de se desenvolver. Eu acho legal que a gente vem falando sobre essa área de desenvolvimento pessoal, né? E eu vou indicar um aplicativo, né? Que é Diário de Bordo. Tá. Né? Quem quiser ir baixar na Play Store tem, é Diário de Bordo. Não vou falar muito sobre o aplicativo pra criar curiosidade em vocês, vocês veem o que é, mas realmente é um aplicativo que fala mais ou menos sobre isso, né? E vai lá na Play Store lá embaixo pra vocês verem que é bem legal mesmo. Tem várias ferramentas legais lá. Tá. Show de bola. Show de bola. Diário de Bordo. Diário de Bordo. É, deve ser parecido com essas dicas que a gente tá dando. Exato. E isso força você a exercitar um pouco a gratidão. E aí tu fica grato pelo que tu já tem e aí tu vai em busca daquilo que tu quer. Porque tem muita gente que fica naquela... Eu vou trazendo aqui vários problemas, tá? E daí tem um problema do eu só vou ser feliz quando... Esse aqui é um problema que aconteceu comigo bastante e de vez em quando eu preciso parar e me lembrar disso. E o que é pra mim eu só vou ser feliz quanto? Eu sou muito forte em finanças. Eu quero ser rico, eu não deixo de dizer isso. O canal aqui começou na área financeira, agora ele tá dando uma modificada. Mas eu tinha aquela coisa de eu só vou ser feliz quando eu tiver o meu primeiro milhão ou o meu segundo milhão. E aí quando eu fico grato hoje, pelo que eu já tenho, eu já posso ser feliz agora. E aí eu sou feliz e eu aproveito a jornada e vou atrás ainda do que eu quero atingir. É, a gente tem a vontade de ser rico. Quem quer, respeitem. Quem não quer, tranquilo. Sejam felizes da maneira que acharem melhor. Mas eu sigo, me ajuda o nome do... Fugiu o nome dele, o dono do time de futebol lá. Tá, eu sei quem é. É o do meu sucesso, Flávio Augusto. Flávio Augusto, né? Isso. Eu tenho ele com o cara, é um dos bilionários mais jovens aí, né? E daí até ele tá fazendo uma entrevista, né? Eu sigo ele. O que mudou a tua vida agora? Ele falou, não, cara, a vida é a mesma coisa. Não muda nada. Não muda nada. Eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo. Então, isso aí, né? De, ah, eu vou ser feliz quando eu tiver. Então, exemplo, meu carro, né? Eu quero ter um carro. E eu planejo meu carro. E eu vou ser feliz quando tiver meu carro. Quando tiver meu carro, eu vou ser feliz. E provavelmente vocês também devem ter passado por isso. Ou estão passando. Ou estão passando por isso, né? Eu vou ser feliz quando tem meu carro. Não, o cara tem que ver o agora. Porque tu vai comprar o teu carro. Tu quer isso. Quando tu quer, tu cria, né? Tu dá um jeito e tu vai acabar comprando o teu carro. Só que daqui a pouco, tu vai comprar. O momento vai ser maravilhoso, te conquista, né? Mas vai passar um, dois meses, só vai ser um carro. É só meu carro. É só um carro, né? E aí a gente cria o próximo eu só vou ser feliz quando. E aí, vamos lá. Tu comprou o carro, tu ficou feliz por um mês, dois. Depois a felicidade voltou ao normal do que sempre. Você continua reclamando da vida. Mas aí tu diz, não. Eu só vou ser feliz quando eu comprar a casa. Ou eu só vou ser feliz quando eu tiver um milhão. Ou quando eu tiver a namorada perfeita. Isso torna um vício, né? Ou do quando, né? Então, você já tem muito motivo, né? A gente tem muito motivo pra estar feliz agora. Um tempo atrás, eu conversei com um venezuelano, que é nosso amigo em comum. E ele falou assim, cara, vocês não sabem como vocês são ricos aqui no Brasil. Porque vocês podem ir no mercado e vocês podem encher o carrinho. Lá na Venezuela, hoje em dia, eles não tem mercado com comida. Ou, se tem, eles não podem encher o carrinho. Eles só podem comprar uma quantidade muito ilimitada. Então, aquele país agora tá passando por um problema grave. Mas é uma perspectiva que eu fiquei, porra, eu sou muito rico só de eu poder encher o carrinho. Ter essa condição. É, eu acho legal, né? Que vocês pensam assim, ah, mas será? Cara, se tu tá vendo esse vídeo com os teus olhos... Tu tem condição. Tu tem um celular, tu tem um computador... É, mas eu... Nem tanto pelo físico, né? Sim. Falo porque tu tá enxergando, cara. Tá. Cara, isso é muito foda, né, meu? Tipo, tô enxergando quantas pessoas não dariam... Quanto em valor não daria pra enxergar, entendeu? Isso é uma sacada monstra, né? Então, realmente, a gente sempre... Isso é normal de ser humano, sempre querer mais, né? A gente é meio que programado pra sempre querer mais. Sim. E é importante a gente realmente parar um pouco. Cara, eu já sou feliz com o que eu tenho. Sim. Eu já tenho um teto pra dormir. Eu já tenho um teto. Eu já tenho um banco pra sentar. Eu já tenho roupa pra usar. Consegui comer hoje. Tenho minha voz. Eu consigo caminhar. É, e daí quando tu começa a procurar gratidão, tu vê que tu tem um milhão, milhão de motivos. Tu acordou hoje, cara. É, mas aí a dica aqui, principal mesmo é, exercita isso, põe no papel, no teu caderno de anotação, três coisas que tu é grato toda manhã. Legal. E isso não precisa durar mais do que um, dois minutos. Percebe aqui? Eu sou muito grato pela cama que eu tenho e, geralmente, quanto menor os valores, melhor. Tipo, coisas com menos de trinta reais. Então, essa camisa aqui custou vinte reais, tá legal, sou grato por ela. Ah, se ela custou quinhentos, daí não é melhor não. Mas pode ser também, pode ser também. Pode ser grato, né? Pô, que bom que eu consegui, né? Sim, sim. Tá, então vamos deixar só essa daqui. Tem outras dicas de coisas que você pode fazer de manhã. Mas vamos trazer uma dica pra você fazer à noite, que é você escrever três coisas fodas que aconteceu nesse dia. Três coisas legais que aconteceu hoje, que eu sou grato, ou que foi uma coisa diferente. Três coisas, ou pelo menos uma coisa. Mas só de tu escrever aquilo, tu já vai dizer, pô, legal, o meu dia foi bacana porque eu fiz isso. E aí pode ser coisa simples como almoçar com um amigo, pode ser coisa simples como ir dançar na tua aula de dança, que tu gosta de dançar. Pode ser uma conversa, pode ser um sorriso que tu recebeu de alguém, um obrigado. Bom, aí tem uma lista incrível de coisas que tu pode ser foda. Uma outra coisa que você pode fazer é simplesmente refletir o que está acontecendo na sua vida. O que você quer alcançar, por que você quer alcançar, fazer um pouco daquelas coisas que a gente já falou. E esse refletir, na minha opinião, é tipo, a nossa mente é muito faladora. A gente está sempre falando e com muitas ideias. E uma vez que você escreve as ideias, coloca elas no papel, você está pegando e tirando as coisas da mente, que a gente fica remoendo as coisas e põe no papel. E uma vez que está no papel, tu meio que se livra delas por um tempo. Tu meio que fica mais solto, assim. Mais sucesso. Mais leve. Isso. Essa aqui foi uma dica que eu peguei com o Tim Ferriss, que escreveu o livro, o trabalho quatro horas por semana. Então, ele escreveu um outro livro, que é um livro bem grosso, que vai ter também um resumo sobre isso. Mas, uma última ideia em relação a escrever anotações em um caderno, é você escrever o progresso que você está tendo. Então, imagina que você queira aprender inglês. Eu gosto de trazer esse exemplo porque eu recentemente estava querendo ensinar muitas pessoas em relação a aprender inglês. E o Diego até estudou comigo um tempo, através do desafio de 90 dias. A gente vai fazer um vídeo ainda falando sobre como que foi o desafio para ele. Mas, no inglês, você pode usar um caderno para manter o progresso daquilo tudo. Para anotar as palavras novas que você aprendeu. Para anotar frases inteiras que você aprendeu naquele dia. E aí, depois você pode voltar no teu caderno e ver, cara, olha quantas palavras eu já aprendi. Olha quantas frases eu já aprendi. Então, o Diego, ele passou por um desafio de 90 dias fazendo isso. E ele, quantos cadernos tu fez? Um caderno e meio, mais ou menos? Um caderno e meio, 90 dias, né? De 200 folhas. 200 folhas. Então, deu em torno de 300 folhas. 300 folhas. Imagina, 300 folhas escritas em inglês. Tem palavra, né? Tem palavra, tem palavra. Mas aí, falando do inglês e falando de objetivos. Então, tem dois tipos de objetivo. Essa aqui é uma ideia que eu vou bater muito aqui no canal, tá? Dois tipos de objetivo. Tem o objetivo que é de resultado e tem o objetivo que é de processo. O objetivo de resultado é quero ficar fluente em inglês. Esse objetivo tu não alcançou ainda, né? Ainda não. Tá legal. Mas, então, se o Diego continuar estudando em inglês, continuar mantendo esse hábito, ele vai, depois de algum tempo, atingir esse objetivo. Mas, pra ele atingir o objetivo de ficar fluente em inglês, ele vai precisar fazer vários objetivos de metas de processo. Que são os hábitos, as ações e as atividades que tu vai ter que fazer ao longo de vários e vários e vários dias. Então, o Diego fez por 90 dias, por 120 dias. Depois deu uma parada e foi uma decisão dele. Mas, essa é a grande ideia aqui. É, pra você atingir o objetivo final de fluência de inglês, por exemplo, tem que seguir o processo. Tem que seguir. E o desafio, em geral, o grande motivo do desafio é tu começar. É tu parar de ficar pensando no como seria legal aprender inglês pra, de fato, ir lá e começar a estudar todo dia. Exato. E aí, até recentemente, eu fiz uma entrevista com o Rafael, que é o nosso amigo em comum. E o Rafa fez isso pro inglês e fez isso também pro doce. Mas, é bem bacana. Sim. Fazer desafios. Claro. Se desafiar pra conseguir botar em prática. Na verdade, o primeiro desafio que abriu a minha mente, né? E daí eu vi que o que eu quero e eu realmente me entrego aquilo ali, eu realmente vou ter resultado daquilo ali, né? Então, tem a expressão, né? Ficar faixa preta em jiu-jitsu, né? Cara, tu não vai ficar faixa preta em jiu-jitsu em três meses, né? Isso tu não vai. Isso demora, não sei quanto tempo é, né? Dois anos, talvez? Três? Sete anos, quem sabe? Não sei, né? Mas, é um processo, né? É um período de dedicação naquilo ali. Sim. E daí, é a mesma coisa que a gente tava falando do sucesso, né? Então, a gente vem falando do livro, né? O porquê que tu vai fazer aquilo ali. Então, tu tem que ter um objetivo. Tu vai fazer tudo isso aqui pra, assim, pra ter tua mente melhor, teu corpo melhor. E tu saber o que tu quer, né? Mas, não adianta tu começar e parar. Sim. Então, realmente, tem que seguir. É uma proposta a longo prazo, né? É, e não tem nada de errado em parar, realmente. Porque, naquele momento, tu decidiu fazer uma pausa, por qualquer que seja o motivo. Com certeza. Mas, se tu quiser ter o resultado final, se você quiser ficar a faixa preta em alguma coisa, você vai precisar manter o processo. Vamos trazer aqui o caso do canal. Por um bom tempo, eu pausei o canal. Eu não tava gravando novos vídeos. Mas, pra mim, atingir 100 mil inscritos, eu necessariamente precisava voltar a gravar os vídeos. Sim. Ou, pra mim, atingir o meu 6 em 7, que é um dos objetivos que eu tenho, eu necessariamente precisava botar energia novamente no processo. E essa analogia do ficar a faixa preta, eu acho ela sensacional, porque ela pode ser aplicada em qualquer área. No inglês, você pega o mesmo processo. No quero correr a maratona. Pô, legal. A maratona talvez seja um pouco menos, mas vamos pegar aqui uma outra área, que é quero ficar rico. Pô, legal. Quero ficar rico. Ficar rico é uma coisa que tem vários fatores. Não depende só de ti. Sim. Então, é um objetivo de resultado. Sim. Mas tem um monte de processos aqui que são necessários. Como, por exemplo, tu eliminar as crenças limitantes em relação a ficar rico. E daí já é uma parte mais interna, uma parte mais ir atrás de quais que são os bloqueios que estão te parando em relação a isso. Mas daí tem um monte de coisa que é externo, que é, eu vou precisar ganhar mais do que eu gasto. Eu vou precisar evoluir nas minhas habilidades a ponto de eu ter capacidade de gerar valor na vida das pessoas e ganhar um retorno por isso. E eu preciso economizar, eu preciso investir, seja em imóveis, seja em ações, seja em qualquer outra área de investimento. E aí, se você fizer isso por tempo suficiente, tu vai. A gente estava conversando no segredo do sucesso, de ficar rico. E não tem tanto segredo. Tem um monte de canal no YouTube que ensinam investimento, ensinam essas estratégias. Tem um monte de livros, que nem esse aqui, que te ensinam. O Pai Rico e Pobre é um deles. Acho que o segredo principal, né, Rafa, que você provavelmente deve ter gente aí bem de vida assistindo, né? Mas é tu querer. Querer. Acho que se tu não quer, cara, tu não vai, daí nem adianta, mas tem que querer realmente, né? Quando tu quer, porque eu acredito que não tenha rico que não queira ser rico. Sim, mas daí que tá, tem o querer, mas esse querer tem dois níveis do querer. Beleza. Tem o querer que é consciente, conscientemente eu quero ser rico. Porque é muito legal ir pra praia, eu poder viajar, mas aí subconscientemente... Tem uma crença que diz que, não, cara, isso não é pra ti. Isso aí, daqui a pouco... Dinheiro não dá em árvores, né? É, quem é rico é ganancioso. É, meus irmãos estão roubando. Isso aí. E isso foram coisas que a gente ouviu quando a gente era criança. E aí, isso ficou impregnado na nossa mente. E aí, quando a gente tá no nosso dia a dia, daqui a pouco tu até consegue ganhar bastante. Mas quando vê, tu gasta tudo. E aí, tu nunca consegue acumular dinheiro. Sim. Por quê? Porque isso aqui é a tua mente se desfazendo da grana. Ela encara, tipo, dinheiro é ruim, dinheiro faz mal. Aí eu pego e me afasto. Isso é não só pro dinheiro, pra outras coisas também, né? Bom, pessoal, então antes da gente acabar esse vídeo, a gente vai falar aqui sobre três fases pra que a gente possa implementar um novo hábito. Sendo que essas três frases, essas três fases, elas podem acontecer num período de 30 dias ou elas podem acontecer num período de 90 dias. Eu gosto de fazer o desafio de 90 dias porque ele faz a gente implementar um novo hábito em 90 dias. Mas aí vem aquela grande ideia de que, por mais que você fez aquela atividade por 90 dias, pra aquilo ser um hábito, você vai precisar continuar fazendo aquilo ao longo dos próximos dias. Então, o desafio em si, ele busca fazer a pessoa criar um novo hábito. E se torna mais fácil, né? Se torna mais fácil. Se torna mais fácil, essa é a resposta. É isso aí. O começo é difícil. Isso. O primeiro dia é difícil, no segundo dia é um pouquinho... Continua sendo difícil, né? Mas a partir do sétimo dia já começa... Não, já não é tão difícil, né? Então, que nem acordar cedo, né? Que é o quesito do livro, né? Eu acordei, acordo a semana inteira, 5, 5 e meia. E no começo era muito difícil. Chegava no final do dia, eu tava podre, né? Louco pra dormir. E fui acompanhando alguns hábitos, né? Que, claro, não é só por eu acordar cedo, mas sim porque eu fiz uma rotina. Alimentação, exercício, né? Meditação e N coisas, né? Tipo, não jantar de noite. Eu sei que isso vai me trazer um sono mais leve, né? Comer frutas, enfim. E resultados, hoje em dia eu faço exercício, acordo 5 horas da manhã, vou dormir às 11 e, tipo, tenho mais energia do que eu tinha quando eu comecei, né? Antes de eu fazer isso daí. Então, realmente, no começo é difícil, mas gera um hábito, né? Gera um hábito, né? Isso é... O Poder do Hábito vai ser outro livro muito forte que esse Rafael venha trazer aí. É, vamos trazer, com certeza. Foi um livro que impactou muito. Mas vamos lá, pessoal. São três fases pra você criar um hábito. E essas três fases podem ser em 30 dias, ou em 90 dias, ou até mesmo mais. Mas, ó, as três fases são a fase do insuportável, que é a primeira fase, onde você não tinha aquele hábito, tá começando a fazer ele, e aí o seu corpo, naturalmente, ele vai querer fazer outra coisa. Naturalmente, ele não vai querer acordar cedo. Ele vai querer dormir até o horário que ele tava dormindo. Sim. Na verdade, faz isso. Vamos... A gente pode aqui lançar aqui um desafio. Vamos lançar o desafio da pessoa acordar 30 minutos antes, pra pelo menos implementar um novo hábito. O que que eu acho? Ah, eu acho muito legal. Então, se você acorda às sete, põe uma meta de acordar às seis e meia. Uhum. Pra poder pegar um desses hábitos e fazer ele. Uhum. Legal, né? Porque, tipo, parece tão pouco meia hora. Vamos dar um exemplo de uma hora, né? Se tu acordar uma hora mais cedo, né? E tu for dedicar a alguma coisa que tu quer em uma semana, são... Sete horas. Sete horas. Então, sete horas, às vezes duas semanas... Quatorze. Quatorze. Num mês, então, tu tem... São trinta. São praticamente um dia a mais, né? Num mês, né? Tu ganha, imagina, tu acordando uma hora a mais, tu ganha um dia a mais pra te dedicar naquilo que tu quer no mês. Isso é muito legal, né? É isso aí, é isso aí. Mas, então, a primeira etapa é do insuportável. Vai ser difícil. Naturalmente, teu corpo vai querer ficar dormindo. E se vocês botarem esse desafio em prática, depois nos conta aqui como é que foi. Então, esses primeiros... A primeira fase, os primeiros dez dias, se você fizer isso por trinta dias, vai ser insuportável, segundo o autor. E eu concordo com ele. É possível tu mentalmente dizer, não, não vai ser insuportável, não. Vai ser bacana, vai ser tranquilo. E eu sou capaz de fazer isso. É, isso... Vamos ver, o autor, né? Ele lança, né? Mas ele lança por um... Ele tem o público dele, né? Claro, claro. Pode ser que não caiba pra ti. Pode ser que pra ti tu tire de letra. Mas, provavelmente, se tu vai tirar de letra, é porque tu já vem numa busca. Tu já vem procurando isso. Daí, cara, chegou o livro. Esse livro é um livro bom, que ele dava umas sacadas monstras, né? Que realmente foi best-seller durante dois anos, né? Dos tópicos de mais vendidos, né? Então, realmente, é um livro que tem muito conteúdo. Sim. Se não fosse, a gente não estaria fazendo um vídeo sobre ele. Claro, é verdade. Mas, assim, se pra ti vai ser fácil, é porque, realmente, tu já vem numa busca. Porque se pra ti é difícil, cara, esse é o começo. É por aí que tu tem que começar. E é bom que comece, né? Sai da zona de conforto, né, meu? A zona de conforto é morte, né? Perfeito, perfeito. É isso aí. A segunda fase, pessoal, é a fase do desconfortável. Então, uma vez que você fez aquilo por 10 dias e tava insuportável no início, depois vai melhorando. Vai ficando somente desconfortável. E, por fim, tem a fase do imparável. O imparável é tu seguir fazendo aquilo. Então, o Diego falou aqui dos 21 dias. Então, tem muitos estudos científicos que provam que o hábito, ele demora 21 dias pra ser feito. Exato. Mas aí o autor diz, faz por mais 10 dias pra tu ser imparável, pra te continuar. É o meu caso agora com a leitura, né? Se eu não paro meia hora pra me ler no meu dia, parece que tá faltando alguma coisa. Meu dia não tá completo ainda, né? Então, eu já tenho o hábito na primeira hora, né? Eu leio em torno de uma hora todo dia no primeiro horário, né? Show de bola. Legal. Tamo no caminho certo. Com certeza, com certeza. Só um último adendo ali em relação a esse estudo científico que prova que é 21 dias. Já tiveram outros estudos que provam que, na verdade, é mais dias. Tem um deles que diz que é 66 dias em média. Então, a grande questão é que tem hábitos que são mais difíceis de serem implementados. Tem hábitos que são bem fáceis. E o que é um hábito? Um hábito é a nossa mente tomando um caminho fácil pra fazer alguma coisa. Então, a gente tem um monte de atividades que a gente faz todo dia e aí uma forma de economizar a energia que a nossa mente tem é criar o hábito daquilo. E aí... Eu acho legal também frisar, Rafa, que sim, há o hábito, né? Que nem há o hábito do sucesso, né? Que você realmente, tu inicia ele. Vou dar um exemplo do hábito da leitura, né? Ou até mesmo um exercício, né? Só que tu começou esse hábito, tu já tem esse hábito. Pra te formar outro hábito em cima desse, é fácil também, né? E às vezes é mais fácil tu mudar o hábito que tu já demorou pra criar. Por exemplo, eu leio todo dia. Aí... Já criou? Já criei o hábito, tenho o hábito. Só que eu paro de ler. Eu paro de ler um dia. O que é que eu tenho? Não, tranquilo. Parei de ler um dia, eu volto lendo outro. Porque tu pode criar o hábito de parar de ler de novo, né? Isso é um hábito, né? Não, não leio. Isso é massa. Pô, legal. Mas então são essas aqui as três fases. Que é insuportável, desconfortável e imparável. E só finalizando ali a relação de quantos dias são necessários pra criar um hábito. Na minha opinião, tem hábitos que vão demorar mais do que 21 dias. Tem hábitos que vão ser fáceis e que vão demorar menos. Pra mim, por exemplo, o hábito de tomar água de manhã cedo foi um hábito que foi fácil de implementar. Eu levei 10, 20 dias. Mas daqui a pouco, pra uma pessoa, o hábito de correr todo dia, ou de correr 4 vezes na semana, talvez demore um ano inteiro pra pessoa conseguir pegar esse hábito e tornar ele automático. Então é pegar uma coisa que a gente faz muito e tornar automática. Sim. Buenas. Mas é isso então sobre hábitos. E aí eu lanço de novo o desafio. Se você gostou dessas ideias que você aprendeu nesse vídeo aqui, eu quero que você deixe aqui um comentário dizendo legal, Rafa, eu vou pegar uma dessas hábitos e vou implementar ele durante 30 dias. Vamos fazer aí por 30 dias. E acorda meia hora mais cedo pra conseguir implementar esse hábito sem que isso interfira na sua vida. E talvez você tenha que dormir também um pouquinho mais cedo pra conseguir acordar ali um pouco mais cedo. E no mais é isso. Então esse aqui foi o nosso vídeo onde a gente pegou esse livro aqui, O Milagre da Manhã, e deu uma destrinchada nos principais assuntos que o autor trouxe pro livro. Eu busquei trazer aqui um pouco da minha experiência em relação a isso, um pouco da experiência do Diego também. Diego, valeu muito aí pela parceria. Valeu. E se quiser deixar algum último recado aí pro pessoal. O meu recado é... Pessoal, a gente deu alguns tópicos aí que são realmente tópicos bem importantes, né? E a gente já veio numa procura, numa busca sobre desenvolvimento do pessoal. Então a gente... Não foi só do livro que a gente tirou todas as ideias, né? A gente vem e implementa, a gente vem procurando. Mas a ideia é que leia o livro. O livro realmente é um livro muito poderoso. E tu vai ter contato, né? Quem sabe algumas coisas que realmente façam mais impacto pra vocês, né? Que quem sabe a gente não tenha colocado, né? E além do mais, a história dele, né? O porquê que ele começou nisso, né? E quem sabe aí vocês possam criar uma identificação maior, né? E a história dele é uma história realmente muito motivadora, né, Rafa? Verdade, verdade. Eu vou fazer um vídeo ainda falando da regra dos 5 minutos. Acho que eu cheguei a te contar, né? Em algum áudio no WhatsApp. Mas envolve a história dele. Ele sofreu um acidente de carro quando ele tinha 20 anos. Não dá spoiler, não dá spoiler. Só um pouquinho. É bom pra criar um gatilho pra eles ficarem assim. Ah, o que aconteceu? É, mas aí que tá. No livro, ele explica o que aconteceu. Então, vai lá e compra o livro e lê o livro. Eu não li porque uma das minhas preferências é pegar uma entrevista com o próprio autor, ouvir essa entrevista, pegar uma palestra. Então, eu tenho algumas preferências em relação à palestra, entrevista. Mas o livro, ele tem um lance bacana que tu pode ler ali e tu vai imaginando as cenas. Exato. E aí tu pode marcar, tu pode sublinhar o que tu mais gostou. Tu pode voltar pra ler de novo. Então, tem vários benefícios do livro. Eu gosto de livro também. Mas atualmente, eu tenho preferido outras mídias. Mas não mais é isso, pessoal. Eu realmente quero que vocês peguem essas informações aqui. Peguem um pouco dessas experiências, dessas ideias que a gente passou e que vocês realmente anotem. elas, reflitam sobre elas e comecem a aplicar elas na vida de vocês. No mais é isso, então. Valeu muito, Diego, de novo pela parceria aqui. E a gente se vê, então, de novo, pessoal, no próximo vídeo. Até mais!